Tipo assim, finge que você é mulher e você não pode me falar que você vai sair com o menino, tá ligado? Se falar, tipo, vai dar merda, tá ligado? Entendeu? Aí tipo assim, ela quer apresentar alguns dos padrastos dela, tipo assim, no seu nível, tá ligado? Curti uma igreja, é um cara pra casar, entendeu? E aí, mano, é o seguinte, ela chegou... Porra, não morreu! Matar? Como que eu vou matar? Puta merda! Ah, fudeu. Puta que pariu, vai se fuder! Nossa, mãe do céu! Recarrega, recarrega. Vai tomar muito no cu! Vai pra ir pra ir com o neo lá, pra ir com o neo aí, cê fica aí. Meu amigo... Pega a high ground, pega a high ground, pega a high ground. Nem fudeu. Foi Fortnite agora, cara. Mano, deixa que o Jedi é Jedi, hein? Aí é assim, Lucas, ela... Mano, foi... Ela chegou a comentar que o seu irmão, o Gustavo, deve ter falado coisa dela, né? Falou. Então, ela é realmente... Ela é aquelas meninas que pegavam a rapaz dela atrás. Só que, mano, ela realmente, eu não sei, né? Ela... Ela me mostrou. Mano, eu... Ela pegava... Ela pegava todo mundo mesmo, aí? Sim, ela é aquelas meninas. Ela namorou um amigo meu. Meu amigo aqui, eu fico dando ideia dela, cê ficou uma ideia. Meu amigo, ele acho que... Mano... Torain, Torain, aonde você morreu, Torain? Aí é foto, vai embaixo aí. Aí é foto. Você é esse cara aqui morto? Ela postou uma foto comigo, não postou no Instagram. Aí meu amigo já mandou um vídeo, já. Aí, vocês ainda vão camurrar. Aí, ó. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, velho. Ali é da esquerda na feira. Não, 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 não. Tinha da esquerda, tudo muro. Lá, 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 e lá. Eu não tenho granada. Não, mano, velho. Não, mano, velho, que eu não vou assim, tá ligado. Não, velho, é estranho, é diferente. Aí é foda, conhecida, né? Esse é o mesmo, entendeu? É conhecida, ele... 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 Porra, hein? Porra, hein? Porra, hein? Porra, cara, vai lutar, não. Porra, cara, vai lutar, não. Agora, você mata. Aí é foda. É, bagulho é... É, bagulho é muito distante da minha realidade, tá ligado? Ele tá ruxando em mim. Sai de casa, meu filho. É. Ele tá ruxando você, porque ele sabe que é pra trás, né? É, bagulho é muito distante da minha realidade. Ah! 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 Ah!